Salmos 119, versos 49 a 64, parte 4 Lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, no lugar das minhas peregrinações. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção, e eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei, deveras, o teu favor. De todo o meu coração, tem piedade de mim segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite, me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que temem e todos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos.